Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba. E trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro, na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, e etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detetaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às oito e meia da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante, você está vendo o ponto luminoso? O Xingu confirma um avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso, um espaço, parecia um astro normal, voei na direção dele. E após cinco, seis minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. Nove e quatorze da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. Nove e vinte. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. Dez e vinte e três. O primeiro Jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. Dez e quarenta e cinco. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage, também armado, decola em busca dos óvnis. Onze e quinze da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Onze e dezessete. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. Onze e vinte. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo, confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. Onze e trinta e seis. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os óvnis. Naquela noite, cinco jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta, em Brasília, registraram um total de vinte e um sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na Torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre óvnis. Trinta anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa que você tornece para o rosto? Um farolzinho, pô, mas... Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Tem sorte de engenhecer, vai para a direita e vai para a direita. Está paradinho, né? Só dois anos, não é estrela, não. É um farolzinho. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja. Mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o óbito. Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu o contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros ovnis estavam aparecendo no céu. Estou vendo estrela agora. Estou tranquilo. Mas parei com estrela, mas o radar não pega estrela. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje eu. Está em busca de merda, né? É, eu, rapaz, eu não sei. Para mim, olha, aqui está parecendo uma estrela. Mas pode ser um monte de fogo. Ih, rapaz, está vermelho, amarelo, branco. Está dando um monte de coisa. Pô, tão barato daqui, deve ter uns carros por aqui já pelas contas que eu estou fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu pensava por que estão todos. Porra, rapaz, estou arrepiado, meu irmão. Só dois pontos danos, afastados, mais baixos. Estão entrando na linha lenta mista, além da cidade. Tem dois autos aqui na linha lenta mista e tem mais uns dois ou três espaços, um ano baço agora. Continuam se movimentando. Quase da linda, meu irmão. Pô, está ficando bom esse negócio, viu? Está ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso de decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, pelas quatro e poucos, cinco horas da manhã. Os últimos objetos foram como vistos. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI, com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Convisto? Tenho contato. Consigo nesse contato, caçador? Nete. Caçador passando a rojão. Nete. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Consigo nesse contato. Vai, tem o Judite agora. Sete. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas, neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. A aumentando distante, qual é? Aqui, aqui. Está aumentando de novo, ok? Sete. Passando rápido, ok? Comportamento muito estranho. O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente mais que 15. Isso aí daria em torno de 15 mil quilômetros por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu. Os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório. Os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNIs é real, existe e o governo sabe disso, as forças armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres. Eram objetos usadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Brasília? Boa noite e bem-vindo ao Festival dos Fiscos Voadores.